Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar compensação paralela e miller. Nas aulas anteriores, nós vimos que o circuito em malha aberta, ele possui uma função de transferência e o circuito em malha fechada, ele possui uma outra função de transferência. E a estabilidade do sistema, ela é definida a partir de que ponto do diagrama de Bold aqui em malha aberta, a malha do circuito é fechada e mais especificamente a estabilidade, ela vai depender do ganho unitário, do valor unitário do ganho de malha do circuito, ou seja, nesse caso aqui, o ganho unitário de malha é o ponto onde ele cruza, onde ele encosta aqui no ganho na função de transferência ou na curva de Bold de malha aberta. Então, nesse ponto aqui, vai definir a estabilidade do sistema. Essa função de transferência, por exemplo, é uma função que nós temos aqui três polos hipotéticos, polos dominantes, a partir de cada polo o ganho do circuito cai 20 dB por década, então aqui no caso, nessa região ele cai 20 dB por década, mais um polo 40 dB por década, mais um polo 60 dB por década. Então, se fecharmos a malha neste ponto, por exemplo, e esta frequência, este ponto aqui do diagrama de Bold em malha aberta, nesta frequência, se a fase do circuito inverter 180 graus, o circuito se torna estável e o amplificador realimentado vai oscilar. Ele passa a ter uma realimentação negativa, que é uma realimentação de controle, e passa a ter uma realimentação positiva. Então, a estabilidade do circuito depende do ponto onde a malha do circuito é fechada e a partir do ponto da frequência onde o ganho unitário do ganho de banda, ou seja, o ponto onde ele toca aqui o diagrama em malha aberta, ele tem uma inversão de fase de 180 graus. Então, avançando aqui, nós temos aqui o exemplo de uma situação onde a malha do circuito, isso aqui só é pegando o ganho de malha, aqui seria o ganho de malha aberta, aqui seria a referência do ganho de malha, A vezes B, e aqui seria o ponto onde esse ganho de malha tem ganho unitário. Nesta frequência, temos aqui que a fase do circuito, ela ainda não inverteu 180 graus, mas ela está próxima aqui de 180 graus. Então, nós definimos essa diferença entre 180 graus e a fase aonde a malha foi fechada como margem de fase. Então, essa margem de fase define o grau de overshoot que o circuito vai apresentar se ele for fechado nessa situação. Se a malha do circuito for fechada antes desse segundo polo, então o circuito não vai ter overshoot algum. Mas se ela for fechada depois, então, quanto mais próximo a 180 graus, maior o overshoot. E chegou a 180 graus ou passou, o circuito vai oscilar de forma instável. Como falado anteriormente, aqui, se nós aplicamos um sinal ao circuito, um sinal positivo aplicado à entrada não inversora do nosso amplificador. Se o sinal está aplicado à entrada não inversora, o sinal deveria sair positivo também lá do outro lado. Mas, se nós estamos trabalhando em uma frequência aonde a fase do circuito, a fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada inverteu 180 graus, o que vai acontecer? A saída não deveria ser... não vai ter problema algum. Mas, se o circuito estiver realimentado, o que vai acontecer? Uma amostra do sinal de saída vai ser trazida aqui para a entrada do circuito. E aqui, no caso, a nossa comparação é feita no terminal de porta inversora do circuito. E aí, o que acontece? A saída vai ser a diferença entre o sinal aplicado à porta não inversora e o sinal aplicado à porta inversora. Como o sinal aplicado à porta inversora é um sinal com a fase investida de 180 graus, o que vai acontecer? Quando eu subtrair o sinal positivo desse sinal que está a 180 graus investido, o que vai acontecer? É que eu vou somar, eu vou ter duas somas. Eu vou ter uma soma e não uma subtração. Então, eu esperaria estar subtraindo uma parcela do sinal de entrada, que está, teoricamente, fazendo o amplificador, ou ter o ganho tão alto que ele sature ou distorça o sinal, e esteja tentando reduzir este sinal de entrada através da realimentação. Então, na tentativa de reduzir o sinal, eu acabo aumentando este sinal de entrada. E o que vai acontecer é que, em vez de eu manter o controle sobre o sinal de saída, o sinal de saída vai oscilar, vai ficar cada vez mais descontrolado e o circuito vai acabar oscilando. E aí, o que acontece? Supondo que o nosso sinal, vamos lá, o sinal de mega, megahertz, ele está tranquilo aqui na região, abaixo da frequência onde nós temos oscilação. Então, nós temos aqui o megahertz. A frequência onde causa oscilação é lá para 200 megahertz. E aí, o que vai acontecer? O sinal está aqui nessa região, só que nós temos ruído em todo o espectro. E o sinal ou o ruído que houver na frequência onde o ganho, onde a fase do circuito inverta 180 graus, essa parcela vai retornar para a entrada e vai fazer o circuito oscilar. Então, temos que prestar atenção, que tomar cuidado com esta situação, para que não ocorra a oscilação do circuito quando nós aplicarmos a realimentação. Então, uma das técnicas utilizadas para prevenir a oscilação, para tentar evitar a oscilação, é o que chamamos de compensação paralela. Como nós aplicamos essa compensação paralela? Primeiramente, nós temos que saber qual é o polo dominante do circuito. Então, aqui temos o modelo de pequenos sinais do nosso amplificador operacional. O modelo onde esse circuito tem três estágios de amplificação e um estágio de ganho de corrente. A saída de cada um desses estágios vai apresentar um polo. Nesse caso, o polo dominante, nós supomos que seja o polo aqui do estágio de entrada, do primeiro estágio de amplificação. Depois nós vamos já ver por que isso. Mas o que acontece? Se nós conseguirmos reduzir ou trazer esse primeiro polo para uma frequência mais baixa, o que vai acontecer? O decaimento de 20 dB por década vai iniciar em uma frequência menor. e aí ele vai chegar à frequência aqui do segundo polo, já numa situação, já em uma amplitude, aonde eu posso evitar que a margem de fase aqui do circuito seja zero. Então, se a margem de fase for maior do que zero, esse circuito não vai oscilar, independente do ponto onde você escolha fazer a realimentação. Entretanto, quando nós aplicamos esta técnica, nós reduzimos a banda de operação do circuito. Então, você reduz a banda de operação para trabalhar com o circuito realimentado de forma, vamos lá, de forma tranquila. Quando você não tem acesso, realmente, o amplificador está fechado e você não tem como retrabalhar a sua malha de realimentação ou a sua compensação para que você trabalhe com o máximo de banda que o circuito consegue oferecer. Então, não tem jeito. Você vai pegar já um circuito compensado e o circuito compensado não vai permitir que o projeto que você fizer com o seu amplificador entre em oscilação. Mas, se você pega um circuito não compensado, você tem que saber exatamente como fazer a compensação para evitar que no seu projeto ocorra esse problema de oscilação. Bem, nosso circuito exemplo. Então, esse circuito exemplo nós já tínhamos trabalhado com ele. Eu acho que, há cinco aulas atrás, cinco aulas atrás, então, pegamos esse circuito onde nós temos o par diferencial, que é o primeiro estágio de amplificação. aí temos um estágio de amplificação fonte comum, um outro estágio de amplificação fonte comum e um estágio de saída dreno comum. Como eu falei para vocês, neste modelo, supomos que o polo dominante seja o polo que está ligado ao amplificador de entrada, no caso aqui é o amplificador par diferencial. Se compararmos a quantidade de componentes e de capacitores parasitas que temos aqui em torno deste nó, este número é muito maior do que a quantidade de capacitores parasitas que temos em torno deste nó e em torno deste nó de saída. Então, se fizermos aqui a análise por capacitores parasitas, nós vamos ver aqui o nó VO1 é aquele que, teoricamente, tem o maior capacitor aqui, o maior capacitor estimado aqui dos nós de altíssima impedância, que são os nós de altíssima impedância VO1, VO2 e VO3, os nós básicos do circuito. O VO, que é o nó de saída, também é um nó de alta impedância, mas ele já é a saída do circuito. Então, não estamos contando com ele. Na verdade, não é alta impedância aqui, não. Aqui, como é um dreno comum, já é um terminal de baixa impedância. Então, aqui neste circuito, para aplicar a compensação paralela, nós vamos pegar este nó e vamos colocar um capacitor em paralelo. O capacitor pode ser deste, do 9O para VDD, ele pode ser do 9O para o terra ou ele pode ser do 9O para o VSS. Então, em qualquer uma destas três situações, em qualquer uma destas três situações que nós colocarmos um capacitor, este capacitor vai estar em paralelo com o capacitor equivalente deste nó. Então, vamos ver aqui o que acontece quando aplicamos um capacitor. Nós estamos aplicando a compensação neste circuito deste ponto para cá. Então, eu coloquei um capacitor daqui para cá e variei os valores de capacitância de 1 pico Faraday. De 1 pico Faraday. Aqui, deixa eu só... Estão ajeitando aqui as unidades para ficar tudo bonitinho. Este capacitor que eu coloquei em paralelo, deste, do 9O para VDD, Então, eu variei a capacitância de valores de 1 pico Faraday até 100 nanofaraday. Então, é um range razoavelmente amplo aqui de capacitâncias e produziu a redução da banda do nosso ganho aqui em malha aberta. Então, o que se aproxima mais do ganho em malha aberta é este mais externo aqui. Esta curva mais externa. Então, à medida que a capacitância do nó de entrada aqui vai aumentando, a banda do circuito vai reduzindo, como esperado. A análise aqui da... da fase do circuito, ela não é muito boa aqui pelo gráfico, porque parece que está tudo encavalado aqui e o valor representado aqui, ele não é necessariamente o valor que você obtém quando você coloca para fazer análise pelo cursor lá no LTSpace. Então, pelo cursor, o que nós obtivemos aqui de fase, primeiro, para um picofarad, ele vai... ele vai apresentar uma inversão de fase de 180 graus aqui na frequência de 660 K, com ganho ainda de 80 dB. Nós temos aqui que o ganho de malha aberta do circuito é aproximadamente aqui 130 dB, 125, 130 dB, entre 125 e 130 dB, e que, quando eu fecho a malha nesta primeira situação, não é fecho a malha já, quando eu coloco a compensação, a situação onde a fase do circuito vai ter investido 180 graus, vai ser em torno aqui de 80 dB, por aqui, mais ou menos, 70 dB, mais ou menos, por aqui. Então, vai estar aqui. Com 10 picofarad, eu reduzo a banda e não consigo reduzir aqui o ganho de onde há... o ganho do amplificador quando acontecer a inversão de 180 graus. Para 100 picofarad, eu reduzo a frequência para 184 kHz e reduzo aqui a... e reduzo o ganho aonde acontece essa inversão. E 1 nfarad, 143, 62, 10 nano, 134, 43, 100 nano, 138 kHz, 22 dB. Então, aqui, quando nós temos uma capacitância de 100 nano farad, nós vamos ter, que é um capacitor muito grande aqui, principalmente para um circuito integrado, essa capacitância. Então, nós vamos ter aí a inversão de fase de 180 graus quando o ganho do circuito atingir 22 dB. vai acontecer por aqui, mais ou menos. Só que nós vemos aqui que, nessa situação, a banda do circuito, o... a frequência de corte do circuito já caiu lá para 10 Hz. Então, perdemos completamente a banda de operação do circuito. Então, nós vamos ter aqui uma situação onde nós conseguimos trabalhar com o circuito realimentado. Entretanto, a banda útil do circuito é reduzida para 10 Hz. Então, não seria tão apropriado assim fazer uma compensação tão forte. é melhor tentar trabalhar com a realimentação longe da margem de fase ao invés de aplicarmos uma compensação que leve toda a nossa banda do circuito que foi projetado. Então, temos estas situações. quando nós aplicamos essa realimentação aqui neste circuito aonde o VB nós tiramos aqui esta conexão do terra e aplicamos o nó VB aqui neste ponto. quando nós aplicamos esta realimentação no circuito que é o equivalente a este esquema aqui de divisor resistivo quando nós aplicamos esta realimentação e variamos a resistência RX de valores baixos 10 ohms até 120 ohms com passo de 30 nós verificamos aqui lembrando que o sinal de entrada aqui é em torno de zero aqui é um micro sinal de entrada aqui um micro volt então com um fator de realimentação aqui baixo nós vamos ter o sinal aqui ainda com ganho bom e aí ele permanece estável até o em torno de todo período aqui que nós estamos monitorando à medida que nós aumentamos o ganho nós vamos nos aproximando de regiões de instabilidade até chegar aqui quando esta malha estiver fechada com essa resistência de 120 ohms nós já vamos ter aqui oscilação então o circuito já vai entrar numa região de instabilidade e se tivermos observando aqui a nossa o nosso diagrama de bold vamos ver que neste ponto o overshoot já ficou bem pronunciado aqui então tiramos aqui a a fase o gráfico de fase deixamos só o gráfico de amplitude então aqui com o resistor de 120 podemos ver que o overshoot está crescendo em relação aos outros então esse overshoot vai começar a causar problemas de oscilação aqui o sinal aqui no caso do LT spice nós não temos um ruído mas pequenas oscilações que a gente não consegue prever elas vão acontecendo e vão se multiplicando ao longo de todo tempo de monitoramento e no próprio circuito chega um ponto em que essas pequenas oscilações elas atingem valores grandes o suficiente e quando são realimentados eles causam estas oscilações no circuito então temos aqui esse overshoot e agora aplicamos aqui uma compensação com o resistor de 100 picofarad com o resistor de 100 picofarad nós temos esta curva esta terceira curva azul nós podemos ver aqui que nós não temos uma margem tão danificada que nós estamos trabalhando ainda em 10k que já não já é uma frequência baixa mas o nosso a nossa banda é sem compensação ela não é tão maior do que isso ela não chega a 100kHz ou muito próxima disso mas como a compensação mais forte nós temos aqui uma redução para uma para região de 10kHz então nós temos aqui uma com esse capacitor de 100kHz nós temos aqui uma fase uma banda ainda razoável em relação a banda sem compensação do circuito e para esta compensação nós conseguimos eliminar esta esta situação de oscilação para essa realimentação aqui mais intensa de 120kHz que foi a que causou oscilação quando o circuito não está compensado então nós conseguimos eliminar a oscilação e o que aconteceu na verdade aqui se olharmos para o nosso diagrama de bold foi que nós reduzimos o pico de overshoot aqui do circuito desta deste diagrama de bold então nós reduzimos o overshoot para este esquema de realimentação se comparar aqui com o primeiro sem compensação ele é bem mais expressivo do que o overshoot aqui do circuito compensado então esta aí é a estratégia para manter o circuito manter o nosso esquema de realimentação sob controle quando nós temos o circuito compensado com compensação paralela então exercício exercício 1 a partir do OPC MOIS abaixo apresente o diagrama de bold do circuito identificando as frequências dos respectivos polos de cada um dos três estágios amplificadores e também a frequência de ganho unitário do circuito proposto todos os transistores NMOIS e PMOIS são HIT 4007 N7 e HIT 4007 P7 respectivamente o circuito é um amplificador operacional construído com um esquema de fontes simétricas exercício 2 baseado nos dados da função de transferência apresentado no diagrama de bold do LTSpice do circuito abaixo construa a função de transferência numérica do circuito VL sobre VS considerando como referência o ganho de banda plana e os três primeiros polos normais em altas frequências em seguida apresente a função numérica VIL IW sobre VIS IW no LTSpice em contraste com aquele apresentado pelo circuito e comente possíveis diferenças observadas então você vai construir você vai primeiro determinar a função de transferência numérica vai a partir da função de transferência normal e depois vai construir no LTSpice a função de transferência numérica do circuito exercício 3 considerando o amplificador operacional utilizado nos circuitos anteriores determina um circuito de compensações paralelas capazes de fazer com que o ganho de malha aberta com inversão de fase de 180 graus seja de 50 dB 25 dB e 0 dB respectivamente e aí para cada uma dessas situações você vai determinar a margem de fase desse circuito para cada situação aí a a margem de fase seria aquela margem de fase se o circuito fosse fechado em 0 se o o ganho de malha do circuito quando o ganho de malha do circuito for 0 dB então mas aqui no caso você vai determinar o que seria a margem de fase do circuito para cada situação quando a malha do circuito for fechada exatamente nesses ganhos aqui na verdade esse a margem de fase ela não faz sentido aqui nesta situação então eu removi aqui do exercício esta solicitação da margem de fase porque como o circuito não vai estar realimentado ele só vai estar compensado então não faz sentido falar em margem de fase então só determinar a compensação que cause estas características aqui no circuito exercício 4 para o circuito compensado do exercício anterior projete um conjunto de malhas de realimentação capazes de ajustar o ganho para 100 dB 80 dB 60 dB e 40 dB respectivamente e agora sim faz sentido falar imagem de fase porque o circuito vai estar realimentado então você vai ter o circuito compensado do exercício anterior e projete um conjunto de malhas de realimentação capazes de ajustar o ganho para 100 dB 80 dB 60 dB e 40 dB respectivamente apresente o ganho de malha do circuito para cada caso e determine a margem de fase para cada situação então você vai pegar o circuito com as compensações cada compensação aplicada aqui no circuito anterior e aplicar e produzir essas malhas e determinar o que se pede bem vamos agora para o efeito Miller o efeito Miller ele é uma ele é uma situação que ocorre especialmente em amplificadores emissor comum porque o amplificador emissor comum ele tem aqui uma capacitância parasita entre os terminais de base e coletor essa capacitância ela não é muito grande ela é da ordem de grandeza de CBE mas o que acontece o efeito dela é amplificado pelo ganho do próprio amplificador emissor comum então fazendo análise aqui por exemplo da corrente que flui através deste capacitor nós vamos ter aqui a corrente IBC que flui através dele vai ser dado pela diferença entre tensão V VB menos VC dividido pela reatância do capacitor então temos essa corrente aqui isolando VB nós vamos ter VB sobre a reatância vai ser 1 menos VC sobre VB VC sobre VB essa relação ela vai ser basicamente o próprio ganho em banda plana deste amplificador então esta corrente ela vai ser ela vai ser dada pela tensão VB sobre CBC 1 menos o ganho deste amplificador aí o que acontece para fazer análise do valor desse capacitor que é observado pela fonte de sinal que é por onde está chegando o sinal nós vamos verificar aqui como esta fonte enxerga esse capacitor que ele pode ser um capacitor pequeno mas ela pode enxergar como um capacitor muito grande então para fazer análise primeiro nós construímos um circuito equivalente aonde esse capacitor ele vai ter uma parcela que vai ser vista pela fonte de sinal então é como se tivéssemos aterrado este ponto o nó de saída do circuito e aí esse capacitor vai ter um capacitor equivalente entre o terminal B e o terra do circuito então está aqui o capacitor equivalente e a capacitância equivalente enxergada pelo nó de saída vai ser do mesmo jeito aterrando o sinal o é aterrando por equivalente de equivalência de superposição o nó de entrada e a saída do circuito vai enxergar na verdade a capacitância equivalente aqui não é CI é CBI CBCI é esse carinha aqui vermelho e aí a capacitância do enxergada pelo nó de entrada observada pelo nó de entrada vai ser exatamente essa capacitância CBC zero e aí nós vamos ter este circuito equivalente neste circuito equivalente a corrente que vai ser percebida por esse capacitor equivalente vai ser VB' que é este nó aqui equivalente dividido pelo capacitor equivalente como na análise para que este circuito seja equivalente essa corrente que atravessa esse capacitor tem que ser igual a corrente que atravessa o capacitor no circuito original então essas duas correntes aqui são iguais devem ser iguais e tensão VB também devem ser iguais então se essas duas correntes são iguais e a tensão VB são iguais igualando essas duas equações nós chegamos a esta situação de reatância esta igualdade de reatâncias na verdade esta equivalência de reatâncias então aqui nós vamos ter 2PF 2PF quando cancelar o 2PF vai sobrar somente o a capacitância equivalente esta capacitância equivalente esta capacitância equivalente CBCI CBC1 menos A e aí o que acontece CBI é a capacitância equivalente enxergada pela fonte CBC vamos supor aqui que ele tem um valor de 10 pico e o amplificador inversor tem um ganho de menos 100 vamos supor isso ganho de menos 100 o que vai acontecer menos 100 porque é inversor então menos 100 vezes menos A vai dar 100 100 mais 1 vezes 10 um capacitor de 10 pico Farad vai ser enxergado pela nossa fonte como um capacitor de 10 100 mais de 1000 pico Farad 1100 1010 pico Farad então é isso que acontece quando nós temos quer dizer quando nós temos não nós temos esse capacitor é um capacitor parasita então o efeito desse capacitor parasita enxergado pela fonte vai ser esse aqui de amplificação da mesma e da mesma forma a o o nó de saída vai enxergar uma capacidade equivalente aqui nesse capacitor de saída mas ela não vai ser algo assim tão alarmante quanto a capacitância vista pela fonte aqui de entrada e não vai ser não vai ter um valor assim tão expressivo que vá competir com o capacitor parasita da saída vai ser um capacitor vai ser um valor pelo menos da mesma ordem de grandeza não não maior do que isso mas o capacitor equivalente aqui para o nosso para a nossa fonte de sinal de entrada vai ter aqui um valor bem expressivo então é este aí o efeito Miller então para reduzir o efeito Miller a única saída é reduzir o ganho do circuito e aí reduzir o ganho do circuito a gente trabalha contra tudo aquilo que nós aprendemos mas não tem jeito é uma é um trade off é uma situação de que você tem que escolher o que que você quer o que que é mais danoso o efeito Miller ou o ganho reduzido então temos que lidar com estas situações continuando aqui voltando ao nosso circuito exemplo o efeito Miller aqui no circuito é no nosso circuito equivalente ele já é reduzido porque nesse caso o o amplificador aqui que no caso é um estágio seria seria um estágio fonte comum ele passa basicamente a ser um coletor comum porque este transistor está conectado na forma de um diodo e aí esse essa resistência aqui ela fica muito baixa a resistência desse nó então esse ganho não vai ter nesse caso do nosso par diferencial ele não vai ter ganho aqui nesse nó então o efeito Miller aqui fica bem reduzido se o sinal fosse aplicado desse outro lado seria diferente nós teríamos um efeito Miller aqui mas o que nós queremos nesse caso é aplicar uma compensação Miller então eu vou novamente desse nó onde nós temos o nosso polo dominante aplicar uma compensação Miller colocando uma capacitância pode ser geralmente é desse nó para o nó de saída do circuito mas nesse caso nós temos dois estágios de amplificação então vou aplicar desse nó uma capacitância de VO1 para VO2 e vemos o que acontece então aqui percebam primeiramente que os valores de capacitância que produzem as nossas modificações aqui na banda elas são eles são bem menores aí a capacitância Miller explicar para vocês voltando aqui nesses gráficos aqui o que acontece a capacitância Miller ela vai aplicar uma separação de polos então em vez de pegar o polo dominante e atrair ele para a origem reduzindo a banda o que eu faço eu afasto esses dois polos então eu trago esse polo para para a origem mas em vez de eu manter esse polo no ponto onde ele está que foi o que aconteceu aqui na compensação paralela eu afasto ele então aquele capacitor aplicado entre a saída do primeiro estágio aplicado entre esse ponto e este ponto do circuito o que ele vai fazer ele vai afastar esses dois polos então eu vou conseguir aplicar uma compensação ao circuito sem reduzir tanto assim a banda de operação do meu circuito como acontece na compensação paralela então voltando lá para a compensação Miller eu apliquei então um capacitor entre esse nó e este de valores de valores 1 pico 1 fento faraday 10 fento faraday 100 fento faraday 1 pico faraday e 10 pico faraday percebam que esses valores de fento faraday eles são capacitores muito mas muito pequenos mesmo em circuito integrado eles são capacitores que a gente dificilmente vai conseguir obter então aqui no LT SPICE no simulador a gente consegue porque é teórico mais capacitâncias da ordem de pico faraday a gente já é capaz de conseguir mas o que acontece nessas situações aqui desses capacitores a maioria é teórico mas conseguindo aplicar esta compensação nós vamos ter aqui o capacitor de 1 pico faraday vamos ter uma inversão de 180 graus em uma frequência de 766 kHz e um ganho aqui de 79 dB e aí de 10 pico faraday nós temos uma situação com um ganho um pouquinho reduzido sem fento mantendo praticamente a mesma situação reduzindo um pouquinho o ganho 180 1 pico faraday nós já temos aí 745 kHz reduzimos um pouquinho a frequência de onde acontece a inversão mas o ganho aqui ainda está bem expressivo e com um capacitor de 10 pico nós reduzimos aqui também a banda e a frequência onde ocorre a inversão para 534 kHz e o ganho para 56 dB percebam que estamos trabalhando aqui na faixa de 1 kHz já com esse capacitor de 10 pico faraday e com o capacitor de 1 pico faraday ainda estamos trabalhando aqui na faixa de 10 kHz de 1 a 10 kHz então a redução da banda aqui quando nós aplicamos a compensação Miller ela é muito menor a redução da banda do que aquela com compensação paralela então aqui a compensação paralela nós chegamos aqui até 10 Hz mas também com capacitores bem grandes então a compensação Miller nós utilizamos capacitores menores e atingimos ali uma conseguimos manter a banda bem dentro dos limites máximos que o circuito consegue operar e aí aplicando a compensação para uma capacitância de 10 fentofaraday que é esta segunda situação aqui para a situação que nós tínhamos oscilação desse circuito que foi apresentado anteriormente nós já vamos ter o circuito aqui livre daquela oscilação com a compensação Miller e temos também uma redução aqui do do pico de overshoot do 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 circuito realimentado com esta situação aqui a situação extrema que é basicamente o que nós tivemos aqui nesta primeira situação nós tivemos uma redução aqui do pico de overshoot com a compensação paralela em relação ao pico que nós tínhamos quando ele não está compensado então temos esta situação aí para a nossa compensação Miller e para comparar com a compensação paralela novamente eu trouxe aqui o gráfico aonde a compensação Miller nesta situação com o capacitor de 10 fento nós temos aqui o nosso gráfico ainda a nossa banda de operação do circuito agora compensado e com esquema de realimentação é funcionando acima de 100 kHz com a compensação paralela nós temos aqui o circuito funcionando em torno aqui de 100 kHz então nós conseguimos melhorar a banda de operação do circuito realimentado com a compensação Miller em relação a compensação paralela e o exercício 5 considerando o amplificador operacional utilizado nos exercícios anteriores determine o conjunto de compensações Miller capazes de fazer com que o ganho de malha aberta com inversão de fase capazes de fazer com que o ganho de malha aberta só um minuto aqui capazes de fazer com que o ganho em malha aberta presente em versão de fase de 180 graus vamos lá em um ganho de 50 db 25 db e 0 db respectivamente então você vai aplicar a compensação Miller de forma de forma a inversão de 180 graus aconteça exatamente nesses ganhos e o exercício 6 para o circuito compensado no exercício anterior nas três compensações aqui solicitadas projete projete um conjunto de malha de realimentação capaz de ajustar o ganho para 100 db 80 db 60 db e 40 db respectivamente apresente o ganho de malha do circuito para cada caso determine a margem de fase para cada situação então este aí é o exercício 6 e nossa aula fica por aqui nos vemos aí na próxima aula fiquem com Deus e até a próxima